A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Enfim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bem, beijo, 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 beijo! Ai, que delícia! É muito especial, mamãe! É muito especial! Tá bonitinho agora? Olha o cabelo! O cabelo é incrível! 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 todos, da mesma forma que eles vão sentir saudade, nós vamos sentir também, nós estaremos conectados sempre que possível e em pensamento todos os dias juntos. É isso, daqui a pouco a gente já tem que passar para o portão de embarque, está chegando a hora e são os últimos minutos aqui desse ano aqui no Brasil. Espero voltar em 2018 contando muitas novidades, muitas alegrias, muitas histórias boas, muitas coisas engraçadas. E vamos embora, é isso aí. Eu acho que agora o sentimento que mais predomina é a ansiedade, o receio, a novidade, mas estando com a família aqui, todo mundo reunido nesse momento, torcendo para a gente, está dando mais energia ainda para a gente chegar feliz lá. É claro, a saudade, mas a alegria de ter todo mundo perto e compartilhar esse momento. Tá bom? Acho que é isso. Um beijo e a gente se vê em breve, ou pelo Facebook, pelo Skype, enfim. Tá aí, o Artuzinho indo com cinco meses. Espero que um dia ele possa se alegrar também assistindo esse vídeo. Tá bom? Um beijo e vamos lá! Bora lá! Partiu, Sué! Nessa nova história! E aproveite muito esse momento, que esse seja um marco na sua vida profissional, que a experiência de vida também seja enorme e imensa na vida de vocês. A gente vai estar torcendo por tudo, parabéns pela oportunidade e sejam fortes, que um ajude o outro, que vai passar rapidinho, vai ser fantástico e logo a gente vai estar aqui de novo recebendo vocês de volta. Se Deus quiser, eles vão estar bem lá, nós temos certeza que Deus vai estar acompanhando eles e a nossa confiança em Deus, que vai dar tudo certo. Nós vamos nos comunicar, temos meios de tecnologia, mas Deus preparar a gente vai lá também, eles virem pra cá logo, Deus quiser, não é uma despedida eterno, se Deus quiser, logo, logo nos veremos. Estamos contente, foi uma vitória, né? E estamos com saudade de estar aguardando, já aguardando ansiosos o retorno, daqui a dois anos, aí vamos poder comer com mais frequência, nós vamos amar todo mês na Casa da Priscila, mimar um pouquinho eles. Beijo, te amo! Te amamos! A gente deseja que o Hugo e a Priscila e o Arthur estejam nessa nova fase de vida, que eles cresçam espiritualmente falando, cresçam com pessoas, com um ser humano. Então a gente está torcendo para que seja uma estada feliz, próspera, que traga pessoas melhores que estão indo ainda. Que Deus os abençoe e estaremos orando por eles aqui também. Mas a gente vai estar sempre juntos, tá só umzinho aqui, mas vamos estar sempre juntos, juntos, né? E na fé, na oração, e o WhatsApp e o Imo vai ajudar muito, né? Ver vocês mais pertinho da gente, né? Beijo, é isso. Quero que vocês sejam muito felizes e amamos vocês. Fiquem com Deus. A gente vai ficar morrendo de saudade de vocês e do Arthur, obviamente. Mas a gente está muito feliz por vocês, é uma oportunidade única. Se divirtam, aproveitam, curtem muito o país, cuidem um do outro. E é isso aí, esperamos vocês aqui. Tudo de bom, viu? Felicidades. Beijão. Amamos vocês. E também vou ficar com muita saudade. Beijo. Esse é o sonho de vocês. Não estar indo lá para construir uma fuselagem apenas, ou motor, alguma parte integrante do avião. Mas um sonho. Um sonho que estão se realizando agora. Que vocês possam desfrutar dessa oportunidade, dessa pequena oportunidade que poucos têm. E possam viver um sonho mesmo, na plenitude dele. E possam ver um sonho. Obrigado.